olá pessoal tudo bom com vocês gente gente eu fui hoje para a cidade né foi é comprar aqui medicamento para um animal meu tá coisa da série aqui eu tô meio meio não né assim tô meio desanimado e ao mesmo tempo firme pensando em deus né que as coisas vão entrando no controle eu tô com esse animal aqui pessoal é acabou o sal tá certo e quando acaba o sal acontece isso daqui ó aí vai comendo a terra e olha só não sei se vai depois vocês perceberem a papada dele como tá inchado aqui ó embaixo do queixo subindo aqui eu já fui no veterinário já já comprei medicamento certo para ele tá certo deu um descontrole é aqui eu não sei que é como é que vai ser a situação aqui como é que vão reagir não o rapaz da agroforte né não sei o que é que ele vai dizer quando ele chegar aqui que eu acredito que meus animais desse mês não vão ganhar peso porque pessoal é ele tem essa papada mudança de curral esse daqui ó e aquele dali eles brigaram demais todos eles começaram a montar um no outro foi o dia todinho foi dois dias desse jeito sem comer e só brigando deu um descontrole né que isso faz ele ganhar muito faz ele fazer ganhar uma é tem uma perca de peso gente considerável né e já depois que acalmar um pouco ver esse problema aí eles esse mês só vai recuperar o que perdeu não vai aumentar nada vou passar para vocês aqui também pessoal é o medicamento que eu comprei para esse animal tá certo o medicamento foi está aqui logarte sm é ele falou que podia aplicar ele no na carne do boi né no músculo ou da vioral da na boca tá certo todos os dias eu esqueci de perguntar ele perguntar ele pessoal quanto era é quantos ml que era para dar nele e se ele falou eu não lembro mas eu vou olhar na bula tá certo comprei aí pessoal aqui olhei na bula aqui é 10 ml para aplicar nele que ele é um garrote né não é um boi se for um animal maior vai uma dosagem maior tá certo e eu vou aplicar essa quantidade de 10 ml nele todos os dias boa pessoal é eu comprei para comprei para bezerra a atadura gessada tá certo é ela é muito boa e eu vou colocar nela para que ela melhore vai servir muito certo foi um inscrito do canal aí eu agradeço a ele pela dica aí e agradeço a todas as pessoas né que eu fui pessoal aí agradeço a toda turma aí que que me ajudou me deu ideias tá certo é que falar do cano porém eu fui colocar o cano mas não deu certo não porque era muito para cima já perto da da pá dela digamos assim na linguagem da gente aqui tá certo e tava muito sim mas não deu não o cano eu ainda esquentei com eu ainda esquentei pessoal esquentei o cano no fogo né para abrir mais o cano mas mesmo assim não deu certo eu comprei a atadura gessada né e o gesso o veterinário falou que vinha quando eu comprei essas coisas ele falou que vinha para mim o gesso eu não encontrei nas agropecuárias que eu fui na farmácia veterinária que eu fui eu não encontrei então como o rapaz já me deu a dica aí da atadura gessada que ajudava bastante aí eu vou substituir pelo gesso como eu não encontrei né enquanto é só no hospital porém é uma coisa mais complicada para se ao para chegar lá e e conseguir esse material né porque talvez ele não não conceda aí para a gente tá certo e é isso aí gente agora vou pegar e vou aplicar a injeção nele no bezerro no garrote e vou dar remédio a bezerra tá certo da remédio não né agora eu vou pessoal é fazer esse procedimento aí nela tá certo ela tá ali comendo eu vou espero ela comer ali quando ela comer que deitar que acho que vai ser melhor vai facilitar para mim e o tempo aqui tá uma maravilha de Deus aí para chuva viu tá uma besta de Deus então vamos lá galera testada deixa aquele like lá e fortaleça aí o canal muito obrigado e o Zé Jonas bom pessoal aqui aí eu tô com a faixa aqui para mergulhar ela é três segundos dentro da água quando tiver contando o tempo aí dos três segundos e aí você diz aí tá certo aí pessoal aqui ó para vocês ver como é que tá tá certo quebrou nessa parte aqui ó dela tá certo mas graças a Deus ela já tá bem melhorado um pouco como vocês estão vendo aqui tá meio defeito aqui ó essa parte aqui ó ela tá assim ó tá certo aqui ó e vamos fazer aí procedimento quando mexer aqui ó eu tenho que deixar ribado quando mexer aqui aí ela sente um pouco né porém eu tenho que passar a faixa por baixo eu tenho que mexer um pouco com ela agora e vou abrir aqui ó vou abrir aqui e r absolutamente aqui ó tá aqui pessoal vamos lá a luta né vou pegar ele Lucia o tempo aí rsrs tire ai gente vamos lá com fé dele vai dar tudo certo né segurar aqui Lucia aqui ó quando ele dá Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.